Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vou criar vocês pelo processo da instalação do simulador de redes NS3. Um passo fundamental para explorar o fascinante mundo da simulação de redes. Se vocês querem entender mais sobre esses assuntos, e muito mais também para envolver desde a parte da computação de nuvem, arquitetura de redes de computadores, gerenciamento de infraestruturas de redes, simulações, a parte também de segurança computacional, enfim, tudo para te assegurar uma formação diferenciada na área de redes de computadores, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda, combinado? Para quem ainda não me segue, pessoal, arroba ricardotombesi e me segue por lá. Caso você queira ter acesso aos e-books mais completos sobre redes de computadores, cultura hacker e sistemas operacionais da internet brasileira de forma gratuita, pessoal, é muito simples fazer o download, basta me encontrar lá no Instagram, pesquisando por ricardotombesi, tudo junto. Aproveita para me seguir por lá, pois eu sempre divulgo, então, os meus vídeos novos, e assim você ficará sempre atualizado. Eu deixei o link do e-book na minha bio. Logo que você clica ali, vai na opção, então, baixar meus e-books. E depois, em seguida, escolha o e-book que você quiser, por exemplo, o metaverso. Clique lá em download, e na sequência terá uma página de cadastro muito simples, é só você colocar o seu nome e seu e-mail. Depois de preencher isso, eu consigo te enviar por e-mail o link do PDF, e você pode aproveitar, então, para fazer a sua leitura e aprender muito mais. Você terá acesso, então, a um material completo, escrito de forma simples, fácil de entender, com boas ilustrações, abordando assuntos teóricos, práticos para você ter conhecimento e uma formação diferenciada e estar preparado para atuar na área de informática, que oferece excelentes oportunidades de trabalho atualmente. Mas, então, pessoal, vamos lá, que hoje temos um assunto muito importante para conversar. Ao todo, seguiremos cinco passos para instalar o NS3, sendo eles a definição dos pré-requisitos, a obtenção do software, a descompactação dos arquivos, a compilação do programa e, por fim, a verificação. Então, pegue seu café e vamos lá, porque estamos prestes a começar. O primeiro passo, então, é garantir que você tenha os pré-requisitos. Estamos usando aqui o Ubuntu Linux na versão 22.04. Certifique-se de ter, então, acesso a um terminal à sua disposição. Vamos precisar atualizar o sistema. Execute o comando sudo apt-get update. Este comando é utilizado no Ubuntu para atualizar a lista de pacotes disponíveis em seus repositórios. Em termos simples, ele ajuda o sistema operacional a saber quais programas estão disponíveis para a instalação e a atualização. Em seguida, vamos instalar, então, uma dependência importante com este comando. sudo apt-get install cmake. O executável cmake no Ubuntu é uma ferramenta de linha de comando utilizada para configurar e gerar arquivos de construção para projetos de software. De forma simples, ele ajuda, então, a automatizar o processo de compilação. Agora, no passo 2, vamos obter o código-fonte do NS3. Use o comando wget com os parâmetros abaixo. Que basicamente vai ser wget e depois a URL onde está lá o nosso executável. O comando wget no Linux é usado para baixar arquivos da internet diretamente para o seu computador. De forma simples, ele funciona como uma espécie de teletransportador web que vai permitir, então, que você pegue arquivos dos servidores da internet e coloque no seu sistema. No passo 3, descompacte os arquivos que você baixou. Utilize o comando, então, tar xfjns all-in-one. Esse comando tar no Linux é usado, então, para criar, extrair e gerenciar arquivos compactados, conhecido, então, como arquivo tar-baus. Em termos simples, ele vai permitir, então, que a gente agrupe arquivos e diretórios em um único arquivo compactado. E depois, então, nos dá várias facilidades para a utilização. Os argumentos xfj do comando tar fazem o seguinte. O x permite extrair. O f permite especificar, então, o arquivo a ser descompactado. E o j, ele serve, então, para lidar com arquivos comprimidos no formato bz2. No passo 4, entre no diretório que contém os arquivos descompactados. Use o comando cdns all-in-one. O comando cd no Ubuntu, ele é usado, então, para mudar o diretório em que você está. Em termos simples, ele permite que você navegue entre diferentes pastas ou diretórios do seu computador. Lembre que no Linux, você pode usar a tecla tab na linha de comando. Ou seja, basta digitar cdns mais tab no sistema operacional para que ele complete todo o resto para você. Você pode dar, então, o comando ls para listar os arquivos que estão disponíveis. Perceba que temos o arquivo readme, que é um arquivo muito comum, então, nos sistemas operacionais Linux. Ele sempre vai trazer informações muito úteis. Aqui, no nosso caso, ele vai servir muito bem no nosso tutorial. Execute o comando cdns readme usando o atalho tab para autocompletar. Note que temos uma informação importante aqui, explicando como devemos compilar o simulador NS3. Essa linha, que começa, então, com o .barra build, vai ser muito útil para nós. Copie essa linha. Agora, estamos preparados para a compilação. Cole o código que copiamos. Eu gosto de utilizar o atalho do teclado, ctrl shift v, para ser mais rápido. Assim, fica, então, o .build e os parâmetros que estão lá no arquivo. Esse comando vai demorar um pouco para construir o módulo NS3, que conterá todas as bibliotecas executáveis e serão muito necessárias para o nosso sistema. Então, aproveite para tomar uma xícara de café ou fazer algo relaxante. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti Na sequência, uma nova subpasta chamada NS3 será criada. Entre nela com o comando CD, como fizemos anteriormente. Logo após, vamos usar o NS3 para construir o módulo NS3, que conterá então todas as bibliotecas executáveis no sistema operacional. Para isso, execute o comando .barra NS3Build. Dessa vez será bem rápido, então fique atento. No passo 5, vamos verificar se a instalação foi bem sucedida. Use o seguinte comando .barra testpy. Este comando executa centenas de unidades de teste para garantir que tudo está funcionando como deveria. Aqui vai demorar novamente. Aproveite para tomar mais um pouco de café. Quando fecharmos essa parte, você verá o terminal livre para executar novos comandos. E é isso aí pessoal. Você concluiu com sucesso a instalação do NS3. Agora você vai estar pronto para começar a explorar este incrível simulador de redes. Se você gostou deste vídeo e quiser saber mais sobre o conteúdo de simulação de redes usando o NS3 e como ele pode ser usado na avaliação de desempenho, eu te convido para assistir o próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais este assunto. Nele, eu vou te ensinar qual é a fórmula secreta para compreender como o NS3 funciona, em qualquer tipo de simulação. Neste próximo vídeo, eu vou te explicar uma sequência de conceitos ou componentes que aparecem em 99% das simulações com o NS3. E isso vai te abrir os horizontes para compreender de fato como o NS3 funciona e colocar em prática tudo isso que você está aprendendo. Esse é realmente um segredo e pouca gente sabe. E eu vou te ensinar de forma muito objetiva no próximo vídeo. O conteúdo do próximo vídeo foi elaborado com carinho e modéstia à parte ficou muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar, então não perca. Muito obrigado por assistir este vídeo e eu te vejo no próximo então. Até mais! Música